A campeã é 251 Mitsui Kina, parabéns. E a vice-campeã é 246 Taeko Yoshimura, parabéns. E a foto oficial. Essa foi a premiação da categoria Star 3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mimina, saindo, hitori mochi Amém, 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 amém. 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 Amém.